Música Tudo por Ele e para Ele Que é Deus, que é Deus Ele que existe antes de todas as coisas Ele é Deus, nosso Deus Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda criação Pois para Ele que tudo foi criado No céu e na terra Tudo por Ele e para Ele Que é Deus, que é Deus Ele que existe antes de todas as coisas Ele é Deus, nosso Deus Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda criação Pois para Ele que tudo foi criado Do céu e na terra Ele é Jesus Ele é Jesus Seu nome é Jesus Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Seu nome é Jesus Jesus Adoramos O nosso Rei Jesus Adoramos Adoramos Exaltamos Exaltamos O nosso Rei Jesus Exaltamos 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 Exaltamos, exaltamos o nosso Rei Jesus Exaltamos, adoramos ao nosso Rei Jesus Adoramos, exaltamos ao nosso Rei Jesus Exaltamos, adoramos ao nosso Rei Jesus Adoramos, exaltamos ao nosso Rei Jesus Exaltamos, Jesus Exaltamos, exaltamos ao nosso Rei Jesus Exaltamos, exaltamos ao nosso Rei Jesus Exaltamos, exaltamos ao nosso Rei Jesus